MÚSICA 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 Digam comigo ouvintes, recebam a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo Queridos ouvintes, já vamos fazer a leitura da Palavra do Senhor. A minha Bíblia se encontra aberta no Evangelho segundo escreveu Marcos. Capítulo 10 Versículo 46 Quem já encontrou diga aleluia Se porventura você não trouxe a Bíblia Dá uma encostadinha no irmão ou irmã que está ao seu lado Para que nós possamos Leer a Palavra do Senhor E depois foram para Jericó E saindo ele de Jericó com seus discípulos E uma grande multidão Bartimeu O cego Filho de Timeu Estava sentado Junto do caminho Mendigando E ouvindo Que era Jesus de Nazaré Começou a clamar E a dizer Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim E muitos o repreendiam Para que se calasse Mas ele clamava cada vez mais Filho de Davi Tem misericórdia de mim E Jesus E Jesus Parando Dizem que o chamasse E chamaram o cego Dizendo Tem bom ânimo Levanta-te Que ele te chama E ele Lançando de si a sua capa Levantou-se E foi ter com Jesus E Jesus falando Dizem ele Que queres que te faça Que queres que eu te haga E o cego lhe disse Maestro Que eu tenha vista Que pueda ver E Jesus lhe disse E Jesus lhe disse Vai A tua fé te salvou Tu fé te salvou E logo viu E seguiu a Jesus E seguiu a Jesus Pelo caminho Aleluia Aleluia Glória Glória a Deus Guarda a Bíblia Guarda a Bíblia Levante as mãos aos céus Levanten as mãos aos céus Fala Jesus Querido Fala-me hoje sim Fala-me hoje sim Fala-me com tua bondade Fica ao pé de mim Meu coração aberto está Pra tua voz ouvir Enche-me de louvores E gozo pra te servir Fala-me suavemente Fala com muito amor Fala-me com muito amor Vencedor para sempre Fala-me cada dia, sempre em terno estou. Ouve Tua voz, eu quero, e deste mesmo sou, para Teus filhos fala, e no caminho bom, pela bondade os guia a pedir o santo dom, consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te e de amor. Fala-me cada dia, sempre em terno estou. 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 Fala-me cada dia. Fala-me cada dia, sempre em terno estou. Fala-me cada dia, sempre em terno estou. Fala-me cada dia, sempre em terno estou. Porque Bartimeu significa filho de Timeu Um homem à beira do caminho Queridos Desamparados Mas quando ele ouve que Jesus estava passando por ali Ele vê naquela situação Uma grande oportunidade Aleluia Uma oportunidade que poderia Mudar a sua vida Mudar a sua história Ele buscou ao Senhor Jesus Em condições de desestímulo total Um homem sem nome Segundo o escritor Flávio José Timeu Pai deste homem Foi um grande general Serviu Na unidade militar De Belém E quando Roma Invadiu aquela região O seu pai Reuniu um pequeno exército Tentando impedir A conquista de Roma E por esse fato O seu pai Timeu Foi morto Crucificado Segundo a história Na frente do filho E depois de ter crucificado E depois de ter crucificado o seu pai Vazaram os olhos dele Furaram os olhos dele E agora ele estava E agora ele estava A beira do caminho Mendigando Há anos Esperando Uma mudança de vida Uma resposta de Deus Sobre a sua vida Jesus tem Jesus tem A resposta certa Ao seu coração Nesta tarde Sem estímulo algum Sem estímulo Mas quando ele ouve Que Jesus Estava passando por ali Ele começa a aclamar Filho de Davi E quando ele clama Filho de Davi Tem misericórdia de mim Eu acredito Que ele Um dia ouvira Alguém contar Falar Sobre os escritos Do profeta Isaías Porque no livro Do profeta messiânico Capítulo 11 Do versículo 1 ao 5 Está escrito Porque brotará Um rebento Do tronco de Jessé E das suas raízes Um renovo Frutificará E repousará Sobre ele O espírito do Senhor O espírito Da sabedoria E de entendimento E o espírito De conselho E de fortaleza O espírito Do conhecimento E de temor Do Senhor Quando ele estava Aclamando Filho de Davi Ele estava Reconhecendo Jesus Como Messias Aleluia Como Messias O Filho de Deus Como Messias O Filho de Deus Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim As pessoas O repreendiam As pessoas Falavam para ele Ficar quieto As pessoas Mandavam ele Calar a boca Você é um cego Você está Você está A beira do caminho Fica quietinho A Bíblia diz No versículo 48 E muitos O repreendiam Para que se calasse Para que se calasse Mas ele Clamava Cada vez mais Filho de Davi Tem misericórdia De mim Ele acreditou Ele acreditou Ele acreditou Eu irmão Sou fruto De um milagre de Deus Porque a minha mãe Acreditou Eu fui desenganado Pela medicina Do homem Eu tinha câncer No sangue Fui desenganado E a minha mãe Ela acreditou Que Jesus poderia Mudar a minha história Mudar a minha vida Ela me pegou Lá no hospital Me trouxe até a igreja E lá estava O saudoso Pastor José Boris Pregando a palavra Do Senhor Predicando a palavra E a primeira revelação Deus usou O seu servo Dizendo Aqui há uma mãe Que o seu filho Foi desenganado Mas o Senhor Não o desenganou E ele orou por mim E Jesus me curou E hoje eu estou aqui Falando que Jesus cura Que Jesus liberta Que Jesus transforma Que Jesus transforma Espere no Senhor Jesus E a sua resposta Virá dos céus E não tardará Aleluia Ele acreditou Aleluia Quanto mais as pessoas Repreendiam Ele Mientras mais A pessoa Ele acreditou Ele acreditou Ele acreditou com mais ousadia filho de Davi tem misericórdia de mim oh aleluia ele clamou pela misericórdia do Senhor a Bíblia diz no livro de Salmos no capítulo 103 no versículo 3 ele é o que perdoa todas as nossas iniquidades que sara todas as tuas enfermidades que redime a tua vida da perdição que te coroa de benignidade e de misericórdia o nosso Deus é um Deus misericordioso o nosso Deus é um Deus de misericórdia aleluia ele não desistiu ele não parou até o momento em que Jesus parou até que Jesus se detuvo aleluia nesta tarde o Senhor está esperando você clamar a Ele eu não sei qual é o seu problema o meu era o câncer eu estava desenganado e Jesus me curou e Jesus me deu saúde qual é o seu problema qual é o seu problema qual é o seu problema meu irmão qual é o seu problema de uma coisa eu tenho certeza o meu Deus é maior do que o teu câncer o meu Deus é maior do que os teus problemas o meu Deus é maior do que todos os teus problemas então clame ao Senhor nesta tarde é momento de você clamar Ele diz por intermédio do profeta Jeremia clama a mim e responder-te e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes clame ao Senhor meu irmão clame ao Senhor meu irmão não importa a sua situação pastor eu me encontro desestimulado a beira do caminho a minha esposa se foi meus filhos estão nas drogas meus filhos estão nas drogas eu estou desenganado clame ao Senhor nesta tarde Ele pode mudar a sua história Ele vai mudar a sua história eu não vou dizer usar o termo pode porque pode parece que é aquele um termo meio sem fé não Ele vai Ele mudará a sua história Ele mudará a sua vida Ele irá operar o milagre sobre a sua vida aqui nesta tarde em nome do Senhor Jesus Aleluia Jesus Filho de David tem misericórdia de mim quem sabe ele se lembrou dos escritos dos salmistas porque em Salmos capítulo 23 capítulo 23 e no versículo 6 está escrito certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias Aleluia 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 clame ao Senhor clame ao teu Deus nesta tarde Ele quer ouvir teu clamor a tua petição em Jeremias no capítulo 32 e no versículo 27 está escrito acaso haveria alguma coisa demasiadamente maravilhosa difícil para mim e eu pergunto e eu pergunto para você o que é difícil para Deus o que é difícil para o Senhor Ele é o Deus o Criador dos céus e da terra Ele é o Deus eterno Ele é o Deus que tudo pode creia no Senhor nesta tarde Aleluia creia no teu milagre creia no teu milagre creia no teu milagre Aleluia Ele vai salvar o teu esposo Oh glória a Deus glória a Jesus Glória a Deus Aleluia se você crê levante as suas mãos e dê um brado de vitória para o Senhor nesta tarde Aleluia no verso 49 no versículo 49 a Bíblia diz Jesus parando Jesus se detubou e lhe disse que o chamassem e chamaram o cego diciéndole ten bom ânimo ten confiança levante que Ele te chama Aleluia Aleluia essa estrada eu creio que é a estrada das oportunidades porque foi nessa estrada que o Senhor teve um encontro com Zaqueu também só que Zaqueu estava em cima da árvore Zaqueu estava sobre o árvore Bartimeu à beira do caminho Bartimeu ao borde do caminho Zaqueu era um homem rico e Bartimeu um mendigo pobre Bartimeu era homem pobre mas o Senhor veio para todos não importa sua classe social não importa o importante nesta tarde é que você dê uma oportunidade para Jesus e Ele vai entrar na sua vida como entrou na casa de Zaqueu e haverá salvação haverá milagres haverá conversão de almas em nome do Senhor Jesus Cristo oh aleluia clame ao Senhor aleluia acredite no Senhor Jesus mas o que mais chama a atenção é o versículo 50 que a Bíblia diz que a Bíblia diz que quando Jesus chamou a Ele quando Jesus o chamou a Bíblia diz e Ele lançando de si a sua capa levantou-se e foi der com Jesus e foi ao encontro de Jesus aquela capa era a capa que dava direito a Ele a pedir esmola a pedir limosna aleluia quando Jesus chamou a Ele Ele se desfez daquela capa Ele abandonou aquela capa Ele se levantou e Ele não queria mais aquela capa Ele não queria mais aquela situação Ele sabia que Jesus iria mudar a vida dele Ele sabia que a partir daquele momento a vida dele iria mudar oh meu irmão eu não acredito na obra do acaso há muitas pessoas que dizem por um acaso eu vim aqui hoje não Deus te trouxe aqui hoje para você ouvir esta palavra Deus quer mudar a sua história Deus Ele quer operar o milagre sobre a sua vida Ele vai operar o milagre sobre a sua vida se você acredita levanta as tuas mãos e dê um brado de vitória para o Senhor levanta a mão e dá um grito de vitória Senhor abandone essa capa nesta tarde ao se desprender daquela capa Bartimeu estava se libertando de uma cobertura temporal e humana para se abrigar no esconderijo do Altíssimo meu irmão abandone essa capa nesta tarde e corra para os braços do Pai e corra para o esconderijo do Altíssimo e corra para o Senhor Jesus Ele se desfez daquela capa Ele se deshizo daquela capa Ele se levantou e foi ter com Jesus e foi ao encontro de Jesus e Jesus falando disse-lhe que queres que eu te faça que queres que eu te faça fecha os teus olhos cierra os teus olhos ouça a voz de Jesus perguntando para você que queres que eu te faça meu filho que queres que eu te haga meu filho aleluia Ele te ama Ele morreu na cruz por você Ele morreu na cruz por você Ele pagou um alto preço o amor do Senhor por nós não é um amor condicional é um amor incondicional Ele te ama como você Ele te ama Ele te chama Ele te quer Ele quer mudar a sua história clame a Ele então nesta tarde peça pelo seu socorro declare Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim oh aleluia e Ele vai alcançar a sua vida nesta tarde Ele vai mudar a sua história nesta tarde Ele vai curar as feridas das suas feridas nesta tarde aleluia oh louvado seja Deus clame ao Senhor clame ao Senhor confia no Senhor confia no Senhor acredite no Senhor crean no Senhor uma certa feita eu pastoreava a igreja pastoreava a igreja e operava e a diretoria ligou e a diretoria me chamou e disse pra mim me disse irmão Eliel o irmão vai assumir a Inglaterra e eu falei mas eu eu sou inexperiente mas eu Senhor e eu fiz de tudo pra não ir sabe irmãos confesso a vocês confesso irmão Eliel que fiz de tudo e não teve jeito e aí o saudoso missionário Davi Miranda não o irmão vai e eu irmãos confesso aos irmãos que é se não me falha a memória é umas 11 horas de voo eu não me alimentei naquele voo a barriga doendo irmãos e eu falei Senhor o que eu vou fazer lá meu Deus eu não tenho experiência Senhor meu Deus e quando eu pisei lá na Inglaterra no aeroporto de gatewick eu ouvi a voz do Senhor dizendo meu servo não importa aonde quer que você esteja o importante é que eu esteja contigo o Senhor está conosco nesta tarde esse é o importante aleluia então clame a ele clame ao Senhor nesta tarde clame ao Senhor diga filho de Davi tem misericórdia de mim aleluia quem sabe você pode se indagar mas eu pregador eu sou um viciado sou viciado a minha família me abandonou ninguém me quer o Senhor te ama aleluia o Senhor te ama se você clamar a Deus nesta tarde o milagre vai acontecer na sua vida e o Senhor irá fazer parte da sua vida se você o aceitar e o receber gostoso sobre a sua vida aleluia oh glória a Deus glória a Jesus glória a Jesus ele acreditou ele acreditou ele insistiu ele insistiu mesmo as pessoas o repreendendo ele continuou clamando siga clamando siga pedindo siga creindo que o nosso Deus é poderoso o nosso Deus é tremendo o nosso Deus é forte aleluia e a vontade dele é boa agradável e perfeita se você crê levanta as mãos e dá glórias a Deus aleluia glória a Deus ainda há esperança para o seu sofrimento para a sua vida no livro de Jó no capítulo 14 capítulo 14 e no versículo 7 está escrito porque há esperança busca de esperança para a árvore para o árvore que se for cortada que se for cortada ainda se renovará e não cessarão e não cessarão os seus renovos seus renovos aleluia se envelhecer na terra sua raiz e o seu tronco morrer no pó ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta Deus tem uma nova história para realizar para escrever na minha e na sua vida você acredita nisso? se coloque de pé diga eu creio que Deus tem coisas boas a realizar a meu favor diga ele me ama em uma certa ocasião eu estava em Medianeira primeira igreja que eu pastorei tinha 19 anos de idade em um culto de Santa Ceia entra uma irmã em lágrimas e ela disse pra mim pastor a partir de hoje eu não vou mais participar da Ceia eu vou sair da igreja porque ninguém me ama porque ninguém me ama eu falei minha irmã comecei a conversar com ela comecei a falar com ela e ela disse pra mim a minha mãe que me gerou ela não me ama lá em casa somos em duas irmãs e pra minha irmã tudo é o melhor minha irmã inteligente e eu sou burra tudo que minha irmã faz sempre está certo e tudo que eu faço está errado a minha mãe me pragueja e essa semana pastor a minha mãe que me gerou ela disse que no futuro eu seria uma prostituta a minha mãe que me gerou pastor se a minha mãe que me gerou não me ama quem é que vai me amar quem me amará eu era novo irmão eu poderia dar uma desculpa teológica vamos orar e Deus vai te abençoar mas eu falei Senhor fala comigo Senhor e o Senhor me fez lembrar daquele versículo pode a mãe se esquecer do filho não é verdade? no final do versículo diz assim se essa mãe se esquecer eu todavia não me esquecerei de ti eu quero que você saia aqui desta tarde sabendo que você é amado de Deus diga eu sou amado de Deus eu quero que você entenda que se você clamar ele vai te responder aleluia aleluia mesmo que você esteja numa situação de total desestímulo desempregado desenganado mesmo que você esteja enfermo mesmo que a tua esposa te abandonou teu esposo que os teus filhos estejam nas drogas que você pastor eu estou no mundo das drogas eu estou numa situação deplorável eu quero me matar o Senhor tem resposta para você aqui nesta tarde há uma resposta de Deus para a sua vida há uma resposta de Deus para a sua vida aleluia 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 fecha os teus olhos fecha os teus olhos sem teu viver existe um vazio e se não podes cantar com os que cantam para Jesus não te detenhas não chores meu amigo Cristo transforma as trevas em plena luz feliz serás jamais verás tua vida em prantos ser vinda feliz serás sim ao Senhor teu coração entregar contempla agora as pensões de Cristo quando em sorriso tuas lágrimas ele vai transformar pra sempre guiará os teus caminhos e com amor e com amor ao céu te levará feliz serás jamais verás tua vida tua vida em prantos ser vinda feliz 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 será se ao Senhor teu coração entregar eu quero convidar você que está longe da presença de Deus desviado descarreado afastado apartado pastor eu preciso de Deus na minha vida eu preciso de Jesus eu não aguento mais tanta tristeza eu não aguento mais esse vazio Jesus ele pode reverter isso mas para isso você precisa entregar a sua vida a Jesus aceite a Jesus desta tarde entregue a sua vida a Jesus e ele vai mudar a sua história como mudou a vida de Bartimeu e devolveu a vista a Bartimeu operou um milagre sobre a vida de Bartimeu aleluia entregue a sua vida a Jesus aceite a Jesus nesta tarde você que está desviado volte para Jesus você que está fraco na fé venha para Jesus Jesus ele te ama Jesus ele te chama Jesus ele te quer entregue isso aleluia venha para Jesus venha para Jesus pastor eu não aguento mais tanto sofrimento na minha vida eu não aguento mais tanta tristeza eu não aguento mais tanta tristeza vences venha para Jesus venha para Jesus ele quer aliviar ele quer aliviar essa tua dor tu dolor esse teu sofrimento tu sofrimento é ele quem diz é ele quem diz vinde a mim venida a mim todos vocês vosotros que estáis cansados que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei e osarei descansar saia do seu local sal de teu lugar venha para Jesus venga Jesus a Bíblia diz no Evangelho segundo escreveu em São João capítulo 14 versículo 27 versículo 27 deixo-vos a paz a minha paz vos dou não vou a dou como o mundo a dá venha receber a paz de Jesus venha receber a presença de Jesus venha receber a presença de Jesus venha que coisa linda venha se render aos pés do Senhor ele quer mudar a sua história aleluia isso vem pastor eu estou desviado eu estou fraco na fé eu estou pensando em abandonar os caminhos do Senhor venha 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 para Jesus isso vem aleluia venha chorando com lágrimas venha venha para Jesus feliz serás jamais verás tua vida em pranto ser fina feliz serás que coisa linda oh aleluia oh aleluia venha para Jesus venha faça como Bartimeu faça como Bartimeu corre até Jesus corre até Jesus ele não tinha visão porque ele era cego mas os ouvidos dele funcionavam e ele se orientou pela voz e correu até Jesus e foi até Jesus aleluia venha até Jesus venha saia do seu local saia do vale da indecisão aleluia ele quer mudar ele quer mudar a sua história ele quer mudar a sua vida deixo-vos a paz a minha paz vos dou não vou lá dou como o mundo a dar a paz do mundo é uma paz passageira é a paz das drogas é a paz das bebidas quantas das vezes quantas vezes eu e você ouvimos a expressão eu vou afogar a mágoa eu tive tios alcoólatras que muitas das vezes o remédio deles era beber chegar bêbado em casa e aí as minhas tias corriam lá na casa do meu pai e diziam Fátima manda um dos meninos lá corre lá e a gente chegava e estavam lá os meus tios bêbados e aí encontrábamos os tios borrachos essa não é a paz que o Senhor quer te proporcionar ele diz deixo-vos a paz a minha paz vos dou não vou lá dou como o mundo a dar uma vez eu conversando com um drogado um viciário e eu disse por que você faz isso e ele disse pra mim pastor é pra mim ficar legalzão pastor quando eu me drogo eu não sinto fome eu fico legalzão parece que eu estou voando e estava em busca de paz só o Senhor pode proporcionar paz saia do seu assento saia do seu local venha pra Jesus venha corre pra Jesus 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 aleluia você não veio por um acaso não não foi por acaso não aleluia Deus te trouxe aqui hoje para mudar a sua vida para te dar visão para você se livrar dessa capa aleluia aleluia oh aleluia glória a Deus você que está fraco na fé venha pra Jesus ali no Rio Grande do Sul no Rio Grande do Sul aconteceu um fato sucedeu um hecho um hombre da casa do Senhor tinha todos os dons tinha todos os dones era o primeiro a chegar na igreja o último a sair e uma certa feita eu não vou mais pra igreja eu não vou ir a igreja eu tenho todos os dons eu sou mais abençoado eu sou o mais bendecido e não foi mais pra igreja e o pastor notou a ausência daquela ovelha notou a ausência e a certa feita o pastor foi na casa dele e em certa ocasião o pastor foi a sua casa chegando lá conversando muito frio aquele obrero disse o seu obrero disse pastor eu vou ficar em casa agora eu já tenho todos os dons já tenho todos os dones só sabe que eu sou o mais usado sabe que eu sou o mais usado pastor agora eu vou ficar em casa agora eu me quedarei em casa e aí o pastor olhou uma lareira foi a um lado pegou aquele ferro e agarrou a plancha escolheu a maior brasa daquela fogueira e agarrou a mais grande brasa daquela fogueira e separou da fogueira e o separou da fogueira e o separou da fogueira da fogueira a fogueira continuava ardendo a fogueira seguia ardendo e aquela brasa começou a apagarse e aquele irmão entendeu e esse irmão entendeu aleluia ele disse pastor eu estou voltando para o aprisco estou volvindo ao remaño do Senhor você que está fraco na fé porque estás débil volte para Jesus volte você que outrora pregava a palavra de Deus e sabe você não está aqui em São Paulo você se encontra em outro país o Senhor morreu por você Ele te ama Ele te ama para com essas bobeiras eu já ouvi muitas pessoas dizendo a igreja Deus é amor só tem amor no nome porque quando eu estava na luta ninguém foi me visitar ninguém foi lá em casa ninguém foi lá em casa ninguém foi no deserto Jesus foi sozinho para o deserto Jesus foi solito ao deserto Elias representando os profetas foi sozinho para o deserto Moisés representando a lei foi sozinho para o deserto Moisés foi solito ao deserto é lugar meu irmão é de intimidade é eu e o Senhor é você e Deus Ele te ama nós te amamos também aleluia volte para Jesus volte para Jesus volte para Jesus eu estou insistindo aqui estou insistindo aqui porque eu tenho a certeza que o Espírito Santo está trabalhando em corações porque estou inseguro que o Espírito Santo trabalha em corações e sabe você está sentado e o seu coração está batendo forte é o Espírito Santo batendo Ele dizendo eu quero entrar eu quero fazer parte da sua vida eu quero mudar a sua vida a sua história quem sabe sientes tu latir do coração forte é o Espírito Santo chamando-te aceite a Jesus saia do seu local pastor eu estou fraco eu não tenho mais forças para orar eu não tenho mais forças para aclamar Jesus ele quer te fortalecer Jesus ele quer te dar força venha para Jesus saia do seu local venha para Jesus eu venho aleluia 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 isso olha ali vem vem para Jesus vem vem para Jesus aleluia igreja vamos se alegrar isso aleluia olha mais almas que eu dê dois pés do Senhor mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido aleluia eu venho eu venho venha 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 para Jesus venha oh glória a Deus aleluia eu venho por que Jesus por mim por mim eu venho eu venho 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 venha 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 saia do seu local tome essa decisão tome essa decisão volte para o abrisco do Senhor eu venho com o resto com glória a Deus aleluia aleluia santo é o nome do Senhor santo é o nome do Senhor Jesus nos ama demais Jesus nos ama demasiado irmão ele nos ama demais ele nos ama demasiado isso vem olha irmãos que lindo venha que lindo venha o Espírito Santo não é por muito falar que seremos ouvidos é o Espírito Santo quem convence o coração olha ali vem vem pra Jesus vem aleluia oh glória a Deus aleluia é o Espírito Santo convencendo os corações venha venha pra Jesus oh glória a Deus glória a Deus venha 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 pra Jesus como é gostoso receber a presença de Jesus como é gostoso receber a presença de Jesus dias atrás eu estava pregando em Nova Esperança num congresso e veio um senhor 60 anos de idade aproximadamente e ele veio vindo na minha direção e ele colocou a mão na cintura e eu falei agora pronto eu estou preparado Jesus né colocou a mão na cintura e ele puxou uma faca desse tamanho e ele falou pastor eu não quero mais essa vida eu quero Jesus quem sabe você está num caminho de vingança quem sabe você quer fazer vingança Jesus ele quer mudar a sua história nesta tarde isso venha saia do seu local venha pra Jesus você que está na sua casa aceite a Jesus oh aleluias abandone essa capa entregue a sua vida a Jesus aleluias isso venha pra Jesus olha que coisa linda levante as mãos pra cá tem mais pessoas isso venha 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 pra Jesus no momento em que acendei ao meu Jesus venha pra Jesus minha vida logo venha venha pra Jesus aleluia que encontrei a paz encontrei o amor hoje já não tenho mais rancor aprendi a amar o próximo também perdoar perdoar aqueles que me ofendeu Deus ama você eu amo também por isso é que eu estou sempre a estará com Cristo meu Senhor sempre a aleluia com Cristo eu aprendi venha venha pra Jesus venha entregue a sua vida a Jesus com Cristo para sempre que virei que você e você que anda neste mundo sem razão aprenda a perdoar o seu encanto viver e viverá pastor eu quero fazer um concerto com Deus venha 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 pra frente venha venha pra frente venha pra frente Deus ele tem vida nova pra você venha venha levante as mãos nos céus levante aleluia a partir de hoje vida nova vida nova amém vida nova levante as mãos diga assim Senhor Jesus eu entrego a minha vida em tuas mãos Senhor Jesus me perdoe Senhor Jesus me perdoe de todos os meus pecados escreva o meu nome no livro da vida sela com teu sangue Senhor me dê força Espírito Santo me ajude fortalece Espírito Santo fica comigo seja bem-vindo sobre a minha vida eu te aceito como o único suficiente salvador da minha vida amém Jesus e a igreja glorifique a Deus glorifique glorifique essa alma glorifique aleluia aleluia oh aleluia aleluia coisa linda que hermoso você que está aí na sua cidade procura uma de nossas igrejas de nossas igrejas pentecostal Deus e amor conversa com o pastor aleluia dê o seu nome aleluia aleluia para que a comissão de visita para que a comissão de visita te dar todo o apoio em nome de Jesus que Deus abençoe a todos vocês eu queria dar um abraço em cada um de vocês Deus abençoe a todos vocês Deus abençoe por essa linda decisão que Deus os guarde que Deus os ilumine em nome do Senhor e Deus os ilumine dê uma salva de palmas bem forte palmas acompanhe os irmãos eles estarão pegando o nome de cada um de vocês aleluia glória a Deus a todos vocês Obrigado.